Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 2. A gente vai dar continuidade ao assunto Programação Orientada a Objetos. Quem ainda não viu a primeira videoaula sobre esse assunto, eu recomendo fortemente que vocês assistam aquela videoaula primeiro e agora a gente vai dar sequência onde eu vou apresentar para vocês mais alguns conceitos que são importantes para este paradigma de Programação Orientada a Objetos. Então, vamos lá. A gente vai ver primeiro um pouco sobre sobrecarga de operadores. O que que acontece, gente? Os operadores são operadores que são definidos diretamente para múltiplas classes. Então, vocês já devem ter reparado, por exemplo, que o operador mais, ele muda o significado dele, a funcionalidade dele, né? Dependendo do tipo do objeto que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com os objetos do tipo int, quando você usa o operador mais com esses operandos que são do tipo inteiro, isso é feito a soma normal, né? Então, isso aqui vai te dar 2 mais 4, vai dar 6. Agora, se você usa esse mesmo operador mais agora com listas, o comportamento desse operador mais vai ser de concatenar essas duas listas. Então, ao invés de você somar, né? O 5 com 2, 3 e 4, você vai concatenar o 5 no final da primeira lista. Então, você vai ter como resultado uma lista única com os elementos 2, 3, 4 e o 5 que foi adicionado no final. Se você usa esse operador mais com strings, isso daí vai concatenar também as strings. Então, o ABC mais DE, isso aí vai te dar ABCDE, uma única string, tá? Então, sobrecarga de operadores é isso, tá? É você ter um operador que vai, você vai ter diferentes definições, né? Diferentes funcionalidades para ele dependendo da classe, do tipo que você está definindo. Como a linguagem Python é orientada a objetos, os operadores aritméticos, que no caso seria mais, menos, vezes, dividir, entre outros também, né? Referem-se na essência a métodos que são definidos na respectiva classe do primeiro operando. Então, quando você tem, por exemplo, x mais y, isso daqui é o equivalente a x ponto e uma função que vai ter um nome específico, né? Referente a esse operador mais. No caso do operador mais, a função respectiva dele é essa função aqui, underscore, underscore, add, underscore, underscore, entre parênteses, o segundo operando. Então, quando você faz x mais y, isso daqui pode ser traduzido para x ponto, underscore, underscore, add, underscore, underscore, entre parênteses, y, tá? E esse método, então, add, ele está definido na classe do primeiro operando, que é esse x que está aqui. E esse x é o quê? É um int, tá? Então, o int, você também vai ter uma classe específica desse tipo, onde nessa classe vai ter essa função lá definida para você ter ali, né? Como que vai ser feita essa operação se você estiver trabalhando com ints, né? Com soma de ints. Tudo bem? Vamos ver um exemplo na prática da nossa classe point que a gente implementou na videoaula passada. Então, vamos ver como que ficaria esse método add implementado dentro desta função. Então, olha só, eu tenho aqui aquela implementação que a gente fez na videoaula passada. A gente criou a classe point, adicionamos os métodos init, setx, sety, get, move e o repre, tá? Para quem não lembra o que cada uma dessas funções faz, assistam novamente, né? A videoaula passada. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar mais um método que a gente vai chamar de add, tá? E esse método add, ele vai exatamente ser chamado quando a gente usar o operador mais lá no nosso programa, né? No nosso... quando a gente estiver utilizando essa função. Então, eu vou colocar aqui self e aqui eu vou colocar um outro objeto que vai ser passado, que vai ser, na verdade, né? O segundo operando, o que vai estar do lado direito, né? Do operador mais, tá? Como que eu vou implementar essa função add? Lembrando que o objeto point tem dois atributos, o x e o y, tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou ter a possibilidade de fazer assim, né? Um objeto x, um ponto x mais um objeto y, tá? Então, quer dizer, se eu tiver algo assim, né? A coordenada 2, 3 mais a coordenada 2 e 2, isso aqui vai te dar, te resultar, né? Em 4, 5, tá? Então, quer dizer, eu vou somar x com x e y com y. Mas eu posso fazer algo assim também, um ponto x mais um literal, né? Um int 8, isso aqui vai te resultar em, se o x vale 2 e 3, eu vou somar com 8, né? Isso aqui vai me resultar em 10 e 11, tá? Então, quer dizer, o 8 eu vou somar com 2 e vou somar com 3, tá? Vou somar no x e no y. Então, eu tenho que definir essas duas formas, tá? Então, dependendo do segundo operando, que é exatamente esse other que está aqui na função, eu vou somar x com x e y com y, ou eu vou somar esse other, que vai ser um int, com um x e ele mesmo com um y, tá? Então, eu tenho que verificar inicialmente aqui, qual que é o tipo desse other. Se esse tipo for um point, quer dizer, o segundo operando é um ponto também, aí eu vou retornar um outro objeto, tá? Então, por isso que eu estou colocando esse point aqui, quer dizer, eu estou instanciando um terceiro ponto, onde eu vou passar aqui como parâmetro, né? Os valores de x e y, que é o self de x mais o order de x. Isso eu já sei que o order é um ponto, então por isso que eu consigo usar order.x, tá? E o self.y mais o order.y. Caso contrário, quer dizer que esse order é um literal, é um int ou é um float, tá? Então, daí basta eu fazer também a criação de um outro objeto, onde eu vou somar x mais o order e o y com o order também, tá bom? Então, é isso, né? Essa daqui foi a extensão da nossa classe point. Estou colocando novamente ela aqui na memória. e agora eu vou criar, então, ó, um ponto 1 e 2, por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui o meu p, ó, 1 e 2. Agora, eu vou criar um outro ponto q com 3 e 4. Vou fazer agora p mais q. Então, ele me deu, ó, 4 e 6, né? Ele somou 1 com 3 e 2 com 4, tá? Ele criou um outro ponto pra mim com os valores 4 e 6. Se eu fizesse, por exemplo, p mais 2, ele vai pegar o valor de p, que era 1 e 2, e vai somar 2 em ambas os atributos, né? 1 e 2 virou 3 e 4, tá bom? Então, em qualquer caso, o operador mais vai chamar automaticamente essa função add aqui, que está definida na classe. Aqui eu tenho essa tabela com outros operadores que podem ser criados. Então, se você, até fica como sugestão aí de exercício, vocês usarem pra essa classe ponto, implementar, né, outros métodos como esses daqui, pra vocês fazerem essas operações aqui diretamente lá no programa, tá? Então, fica como sugestão aí de exercício. Um outro conceito, pessoal, que a gente precisa ver nessa videoaula sobre PO, é o conceito de herança. Herança, pessoal, é uma técnica muito importante, né, de programação orientada no objeto, que é usada pra criar e organizar classes que sejam reutilizáveis. serve pra reutilizar ou alterar os métodos de classes que já existem e também adicionar novos atributos ou métodos em classes que são o que a gente chama de derivadas, né, que elas estendem classes que já existem. E isso tudo a fim de adaptar as classes a novas situações. A ideia, então, é a gente ter classes que sejam básicas, e a gente especializar essas classes criando versões mais especializadas ou mais completas, tá, daquelas classes bases. Então, olha só um exemplo, né, eu tenho uma classe animal. O que um animal pode ser? Um animal pode ser um mamífero ou pode ser uma ave. Já uma classe, um objeto ave, ele pode ser uma galinha, pode ser um pardal, pode ser um passarinho, tá. E reparem que uma galinha vai ter algumas características que são exclusivas de galinha. Um pardal vão ter características que vão ser exclusivas de pardal. Só que ambas possuem também características em comum, que seriam específicas de ave de modo geral. Então, por exemplo, cor de pena pode estar definido aqui nessa classe ave, e aí tanto a classe galinha como a classe pardal vão herdar da classe ave esse atributo cor de pena, tá. Ou, por exemplo, idade. Idade é um atributo que pode estar definido aqui em animal. Então, todo animal é um ser vivo e tem uma idade, né, de existência. Então, você pode definir esse atributo idade aqui na classe animal, que vai ser compartilhado, que vai ser reutilizado, né, por todas as outras classes derivadas. inclusive mamífero, cão, gato, dálmata, púdol, tá, que são versões mais especializadas aí de cão, gato e cão personalizados de, especializados de mamífero, e assim por diante, tá. Vamos fazer um exemplo de herança. Suponha que a gente queira definir uma classe lista que seja diferente da classe list que já existe na linguagem Python, tá. O que que acontece, né, vamos supor que a gente queira definir um método chamado de choice que vai selecionar aleatoriamente um elemento da lista que a gente tem ali criada. Então, imagina que você tem a lista formada pelos elementos 2, 1, 3 e 4, esse L, né, e você quer fazer, por exemplo, algo assim, L.choice, que vai te retornar um desses elementos aqui aleatoriamente. A classe list, né, que tem, né, na linguagem Python, não implementa esse método pra gente. Então, supondo que a gente queira implementar uma, definir, né, uma classe lista que contenha esse método aqui. Então, pra fazer isso, a gente pode criar, né, uma classe chamada de myList, que vai ter alguns métodos, por exemplo, o init, o len, o append, tá, e definir também aqui, né, o def choice, que vai ter a implementação dele aqui, né, dado o que a gente precisa. Porém, pessoal, se a gente fizer dessa maneira, a gente vai ter um sério problema caso a gente queira que essa classe myList se comporte exatamente como uma lista, tá. A classe list, ela contém mais de 30 métodos já previamente definidos dentro desta classe que o Python nos oferece, e a gente teria que implementar todas essas funcionalidades aqui dentro dessa classe myList, que acaba sendo, de certa maneira, inviável. E uma maneira mais fácil de fazer isso é por meio da herança. Então, a gente vai definir essa classe myList como uma extensão da classe list. Então, a gente faz isso por meio de colocar entre parênteses a classe base ou pai, né, que é da qual a gente está estendendo, tá. Então, a classe agora myList é uma extensão de list e, com isso, ela herda todas as funcionalidades, todos os métodos da classe base que já tem disponível para a gente. E mais ainda, né, a classe myList agora, ela define os seus próprios métodos ou até os próprios atributos. Então, aqui eu estou definindo o método choice, que está implementado dessa maneira aqui, né, ó. Então, eu estou usando a biblioteca random para poder selecionar um número aleatório da lista, que é esse self, tá. E, então, quer dizer, definindo um objeto do tipo myList, você vai ter, você vai herdar toda a funcionalidade que existe em list e, mais ainda, você vai ter mais esse método choice para poder trabalhar. Vamos ver como que isso funciona na prática, tá. Então, ó, nesse exemplo 2 aqui, eu já tenho implementado essa classe myList, que herda de list, tá. Então, aqui, entre parênteses, é a classe base, que você vai, é da onde você vai herdar, tudo bem. E aqui você define essa classe com os métodos ou os atributos que são específicos dessa classe derivada. E vamos ver como que vai funcionar isso, ó. Então, eu vou colocar na memória, vou criar agora um objeto L do tipo, da classe, né, myList. e entre parênteses, eu vou colocar já a minha lista, 1, 3, 2 e 6, por exemplo. Então, reparem que ele, eu tenho a lista normal, né, ó, então eu uso normal o... a funcionalidade básica de lista, né, então, por exemplo, eu quero dar um append aqui no elemento 5, tá, então é normal, é como se fosse uma lista, só que L ainda tem disponível a função choice, tá, a função choice é exatamente essa função aqui que a gente implementou na classe derivada, myList. Tá, opa, então aqui, é, executando isso, ele vai te dar um número, um desses elementos aqui, né, da lista de uma maneira aleatória. Então, é, a cada chamada de choice, ele te retorna um desses elementos encontrados de uma maneira aleatória pra mim. Tá, então, como exercício, pessoal, eu vou deixar pra vocês, é, tentar implementar, uma, considera que você tem uma entidade funcionário que possui nome, data de admissão e salário. então, eu quero que vocês implementem uma classe que vai conter esses, é, essas informações aqui como atributos, é, definir também alguns métodos pra, por exemplo, atribuir um nome ou alterar a data de admissão, alterar um salário, tá, pra manipular esses atributos que tem aí. Em seguida, considere que você tem também a entidade gerente que também é um funcionário, quer dizer, já pensa aqui, gerente herda de funcionário, tá, então, trabalhar com herança, e essa classe gerente, é, tem também o, é, tem também o, um bônus, né, que é um atributo específico de gerente, que é uma porcentagem adicional que é aplicada no salário base de funcionário, tá, então, tentem pensar como que vocês poderiam implementar essas duas, é, classes, funcionário e gerente, sendo que gerente vai herdar de funcionário aquelas informações que já existem em funcionários e vai adicionar mais um bônus aqui, tá, então, é um exercício pra vocês tentarem fazer aí sobre herança. Então, essa foi a nossa videoaula, pessoal, sobre, é, PO, né, Programação Orientada a Objeto, é, espero que vocês possam ter compreendido, né, a sobrecarga de operadores, o conceito de herança, que são os conceitos aí mais importantes que vocês precisam saber sobre esse paradigma de programação que é orientação a objetos, tá, então, a gente se vê na próxima semana com mais um novo conteúdo, obrigado pela atenção de vocês e até lá. Música Tchau,